Começou, 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 não tá lagado. Tô no meio. Tô no 1. Cara, eu tô no meio também. Eu tô 4, eu acho. 1 Corrupt, 1 Corrupt e 4 Corrupt. Eu sou DS, mano, qualquer coisa... Eu vou dar uma esperada. Alguém consegue ver se base é check? Eu vou dar uma esperada também. Não é check, não é check. Não é check? Não. Puxar a Chase pra cá então é perfeito, né? 1, 4 e 3 Corrupt. Ele tá procurando o God Spawn. Travessou agora, tá vindo pro 4. Cara, eu me mostrar não é ruim, tá? Talvez vá check. Sim. Me achou, tá? Tá, tô passando. Eu tô tentando passar stealth. Tô puxando... Não, não vem mim, não vem mim, não vem mim. Eu acho que ele viu o Mestrush no meio. Sim, acho que foi pro Stanley, tá? Tô passando stealth. Tá, ele me viu. Ele me viu. Consegue passar, Caveira? Não veio, não veio dois. Não passei no outro. Ele foi pro Caveira, foi pro Caveira, eu acho. Não, não, foi... Não, sério, sério, sério. Ele veio pra mim no outro. Vou lá pro 9, mano. Vai de God, aí meu listo indo pro meio do mapa. Consegui chegar pro... Fechou? Passando pelo 5. Vou pegar o gen do 9. Ei, Leon. Tô droppando safe, cara. Não vou tomar hit, não. Me viu, me viu. É, give all, ótimo. Não tem arruinar, não tem arruinar, tô no 9. Passi, eu vou pegar o duplo 9. Passei pro meio, tá? Ah, tô dupla 9, Caveira. Ô, Sury, você tá próximo do Stanley? Quando ele tomar hit, fica perto, fica perto, fica perto. Dá igual, Lich? Isso, é, aham, sim. Sim, ele give all, me give all. Sim, ele give all. Deixa eu resetar isso também. Me cura, sério. Sim, tô aqui na... Na deangle do 5. Deangle do 5, tô aqui. Sim. Se bem, tu, Caveira. Passei o meio, ele não me deu o hit. É quadriginho pra main, alguém sabe? Não sei. Sim. Ele tá com você ainda, sinal? 9 e meio. Não, eu... Ah, sério que ele vai no... Peguei 9 de volta aqui. Tá, já acaba o corrupt, mano. Ele demorou demais. Toma hit. Tô colocando caixinha 9, tá? Ah, ummitou. Tem um gen aqui, 5... 5, 8. Tô com experiment 9 e 9 aqui. Tô aqui no 3 já, tá bem só. Peguei 7. Tô no gen do 4. Ele me perdeu, me perdeu, vai 9. Tá, tá nato, corrupt. Tô me curando aqui. Eu tô no gen do 4 aqui, vou tirar outro gen do 9. Gen do 9 tá no coração 7, coração 7. Viu pra mim. Tá, o corrupt serviu, vou pegar o... É, tô puxando pro 8, vou 9. Calma aí que eu tenho só a Relião 9, tem só a Relião 9, tá? Eu dropei a jungle do 5, tá? Eu popo 9. Eu peguei o 3 agora. Eu vou tomar Pox, eu acho. Não tomei, nossa, nem tô dando. Procurando o palestrinho. Ele tá 4, 7 ou 4, 1? Tô 4, 1. É, talvez eu caia na mãe. Esse aqui é o... É, caiu. É o 3 gen do. Separta ele desse lado aí também. Eu vou ter que passar o 6. Ah, você vai passar? Tá. Eu tô no 3. Passa esse, save. Save, save. Agora é só 3 gen dos dois lados, pelo que eu entendi. Ele vai me enganchar no 8. Não chutou o gen, tá indo pro meio do mapa. Save. Quebrou a pallet ali. Observe aqui, tá? 53, meu. Tem loop no 9? Quebrou outra pallet. Não, tem só um relião. Puta que pariu. Fudeu pra caralho. Voltou o gancho, voltou o gancho. Eu acabo 4, 1. Ele tá aqui no 7, eu tô hoje aí. Uhum. Eu acho que tem pop, deu pra ver. Deixou. Ah, ele voltou aqui. Me achou atrás da main, tá? Eu tô passando. Você consegue ajudar nós, Sam? Eu tô muito bom. Consegui, consegui. Fui por fora. Reveal. Tá, só bora isso, né? Consegue. Tá, tá. Tô indo, tô indo. Aconte aí, caveiro. Eu vou terminar e vou subir, joelho. Ele tá aqui na minha frente. Ele vai querer forçar o double save. Bateu. Beleza. Eu vou dar o lead e eu vou sair daqui. Vou dar o lead e eu vou sair daqui. Tá, eu tô subindo o mapa com o super ar, tá? Ele vai no seu, ele vai no seu. Ele vai no seu. Ele vai no seu. Não tem nada, tá? Não tem nada pra usar. Calma, calma, calma. Ele vai me irritar aqui. O caveiro, eu tô indo contigo no 3 pra resetar, tá? Você quer resetar aqui, Stunny? Ele entrou dentro da main, Stunny. Vem na showdown, vem na showdown. Showdown, tô aí, né? Ah, caralho, velho. Eu já vou ficar... E aqui, o Stun... Ok, eu acho que... É BT, velho. Senão, não tem como você não jogar nada aqui. Onde que são os gens? Tem... Mano, tem um no 5, tem um na main, velho. Me cura direto, Stunny. 5, main, 7, então. Tem o Kamara, tá? Tá. Sim, eu vou ativar, eu vou ativar. Até que eu tô numa pedra aqui. Alguém sabe o gens? Tem 3 gens daquele lado do Stunny e um ali no 1. É gens 5, main, 7 e 1. 5, main, 7 e 1, tá. Acabou o 3, né? Vai ter que tirar aqui. Caveiro, você acabou o 3 ou... Cara, eu vou forçar um, tá? Eu vou ativar o Kamara do Stunny agora. Ele me viu aqui e deu dash em mim, tá? Foi pro meio. Ativei, ativei. Vou pegar o Jindu 1. Vou, perfeito. Força a Jindu que eu fico aqui pro save, tá? Tá, me deu o hit aqui. Ele vai voltar, ele vai voltar. Você acha que é uma boa tentar morrer em pallet, Caveiro? Sim. Caramba... Ele se ligou no Kamara, ele tá aqui. 1 tá 20. Eu preciso chegar no meio, tipo, ou usar essa palestra que tá aqui mesmo. Você quer que é 3 gens? Eu vou ter que ter... Ele veio a 5,8, veio a 5,8. Ele passou 1.000 lá pro 9. Cara, eu vou forçar um Jinduista aqui, ele tá voltando, tá voltando. Tá voltando pra onde? Tá... Tá atrás da meia aqui. Ah, foi pelo meio, foi pelo meio, foi pelo meio agora. Peguei o 9. 7. Tá, me achou. Eu tenho aquele pallet lá, saca, velho. Tô forçando 5,8 aqui. Não tá assim, tá? É que ele já me viu. Nem cai pallet, ele já me viu. Eu tanko, é mais fácil. Eu vou pra aí, passe. Vou pular a meia, vou pular a meia. Mano, eu posso cair pra você. É uma buff, eu tenho 10. Seria bom, mano. Tenta, né? Ele vai usar o dash. Não dá assim, não dá pra travar assim. Não deu. Não deu. Ele passou. Vai parar o Jinduista. Nossa, tava muito ruim esse lado pelo pór, cara. Sim. Não tem nada aqui. Vai só pegar. Você quer tentar resetar, mano, ou não, o Stunner? Eu vou sair daqui que ele vai dar pop no 5,8. Vai voltar quase tudo. Eu tô na check aqui, Stunner. Eu tô indo pra você, eu não sei resetar. Vem pra... Tem uma pallet safe aqui no 5,8. Aqui, ó. 5,8, 5,8. Aqui, ó. 5,2, 5,2. Tá safe, Caveira? Eu tô fundo do mapa. Se ele vir aqui... Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, pode pegar a gente, Caveira. Tá, eu vou pegar o... 7 pra ele. Foi intuição. O Stunner, você quer morrer pallet? Pera, give o Stunner. Give o Stunner, give o Stunner. Give o Stunner, give o, give o, give o. Tá voltando aí. Tem que tá dar um pré livre. Talvez ele tá no Stunner e nós vai pegar 5,8 ali. Cara, pior que eu tô num lugar muito merda. Sobrou o Trigen dele? Sim. Vai ter que forçar o 5, tá? Uhum. Pra pegar loop no meio. Tipo, não tem nada pra mim. Acho que o Stunner consegue forçar 5, mano. Sim, é bom. Ele não me viu ainda. Ele viu agora. Ai, eu também. Deixa eu... Tem um break agora. Nossa, eu achou um pallet, nice. Eu tenho um pallet. Tamo 5,8 aqui. Um break não é Caveira, sou eu. É verdade. Ó. Caveira da... É o mais longe que eu consegui. Será que dá pra comitar isso aí, mano? Não sei, mano. Tipo, eu posso pular e meter o loop e pegar o Gen. Também. Se eles comitam. Tá quantos? Tá 80. Não, não, não. Cara, dá pra comitar, Stunner? Dá pra comitar, dá pra comitar, dá pra comitar. Put... Scourge Hulk, Scourge Hulk. Nossa. Se alguém puxar pra mim, ele comita, confia. Porque eu não tenho medo. Cheguei o... Volta não, vou pegar. Ele vai poupar. Ah, me reseta aqui, Stunner? Eu passei por 8, mas eu volto. Tô na Stunner aqui. Na Stunner 2, 5. Tô indo por trás. Tô atrás da Stunner. Nossa, eu podia isso, mano. Não sei. Stunner 2, 2, 2, 2, aham. Ah, tá. Quando ele usar o dash aí pra vocês, eu pulo. Acho que ele tá vindo atrás de mim, velho. No mesmo Scratch. Sim. Tá vendo em mim, tá vendo em mim. Ele volta pro Caveira, eu acho. Não, comitou no Stunner. Cara, eu vou pegar o 7 aqui. Comitou no Stunner? Não, vai guivar, vai guivar. Vai voltar, vai voltar. Bora resetar Stunner, né, aparelho. Ah, ele tá aqui ainda? Não, não. Tá voltando, tá voltando. Tentar me esconder aqui. Ah, ele tá indo pro... Longeiro 5. Esse par me viu de longe, mas eu sei que eu peguei bastante sense. Pique 3, gente. A gente comitava se não fosse o score de cara. Tá, eu tô aqui no 6, bem de boa. Será que dá pra esteirar o 5? Ele tá vindo 6. Outbeat 6. Ah, subiu, subiu. Vem 1 pro 2. Vai voltar, ué. Vai voltar quanto pro seu Broke? Vai que acabou agora. Ele viu o Stunner, viu o Stunner, viu o Stunner, viu o Stunner. Eu tenho um pouquinho de kit, tô quase curado. Então, não sei se não é de qual. Ele me viu 2 fundos, tá? Talvez ele give o Stunner. Voltou, 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 voltou. Voltou, cabelo. Tá natural do 3? 6, 6, 6. Eu tô aqui, descendo, eu tô na T-O. Vou tentar passar bem pro cara lá, não, mano. Talvez ele venha na T-O do 3, ou o que? Ele tá no meio, ele tá no meio. Vou passando lá pro 7, tá? Fechou, fechou. Ele tá no meio, mano. Olhou a T-O do 6. Eu consegui passar pro 7. Deixa eu, eu vou forçar 5, tá? Não tem info dele, mano. Deixa você forçar só main. Ah, ele tá no meio, ele tá no 5 aqui, me viu. Eu vou forçar o que, Sero? Main. Deixa que eu... Ah, fadigou no meio, fadigou no meio. Deixa que eu forçar main, então. Me viu, deixa eu ver se ele comita. Acho que não, talvez. Give o já. Vou pegar 5 de... Ele tá indo pra main, tá indo pra main. Vou pegar 5 de volta. Ele me viu na main, tá? Usou dash. Ele não tem info do 7, creio eu. Peguei 5 de volta. Tá 40, já. Tá. Tá, eu tô indo pro meio do mapa. Ele tá vindo. Comitou no Caveira. Me viu no 5, comitou em mim. Tá. Ele vai distribuir, gente. Cara, o gen do Stanley tá 60, já. Eu hit, será que ele comita? Ahn... Give-o, give-o, give-o. Caveira, quer resetar 6? Ele me viu no actual, me viu no actual. Tá comigo no actual. Tá, Stanley, tem no 7 contigo. Tá quanto? Aqui, ele se luga, Caveira? Cara, não tem gancho. Pegou, 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 pegou. Vai explodir, hein, Stanley. Tipo, não tem gancho. Ahn, calma. Não acho que vai ser score de hook, não, mano. Vai hookar agora. Eu vou salvar insta o Caveira, tá? Não há score. Não há score. Ele tá indo em insta. Dá tempo? Não. Dá tempo, dá tempo. Dá não. Dá 100. Eu vou abrir esse portão. Cuidado aí. Verdade. Ele retou, perfeito. Abre direto. Caveira tá abrindo 9, tá instando. Meu Deus, papi dele. Eu não consigo chegar. É, só abre direto, Caveira. É isso, mano. O cara tomou um sustinho. Eu vou pintar até que igual o Delofe, eu acho. Ah, não. Pode tentar a Cobre? Ah, é, tá bom. Ele planta os ganchos? Acho que 8. 3, 6, 7, 8. É, 8. Mano, tá 0x0, eu acho. Aqueci eu com a folha um pouco aqui. Ah, mas escape com... Escape num blight com score de, mano. Tá muito safe. Fora que, tipo... Foi muito agora que elas tinham bem ali onde tava o 3G. É que é 2, 2 pontos pro primeiro dano. Ah, é 2, 1, 1, né? Então é 4 por carinha. 4 por carinha. Isso. 4, 8, 11. A gente fez 13. E não escape no hook. É um ponto a mais. Escape no hook é um ponto a mais só. E é um ponto a mais. Gancho, a gente ganha de qualquer jeito que eu vou fazer um ponto a mais que ele e eles um ponto a menos. Vai dar 4K, meu mano. Só vai. Boa, um gen-up. Só no pior das hipóteses. Ó o que vai, meu mano. Boa sorte. Estamos aqui. Dar uma olhadinha em God Spawn aqui, velho. Boa sorte. mas eu vou muito não vou contar dessa mas esse é o corrupto não tá muito sério a gente game vai ser lá e aí os dados abertos e aí e aí e aí e aí Estão aí precisando de problema Aqui em vez de herança Estão indo para cima de blanco Não esquece que seu Trigem é ir com o Scorige ainda, tá? Ele levou você pra ir. Nossa, cara. Chega pra caralho, chega pra caralho. Mano, a partida tá muito safe pra você. Olha isso, velho. Caralho. Ela tem Power Shogu. Você passa na... Ah, mano, que susto. É que não dava pra ir por fora que não era o mesmo. Eles soltaram o Gen, mano. Eles estão ligados já. Eu tô aqui regredo de qualquer forma, mano. Cara, eu estou... Como nesse junto meio pra mim, tá bem demais. Você acha que vale a pena ir aí dar um pop? Não, é só pra assustar eles mesmo. Não dá muito espaço pra perder pipa. Vou tentar olhar o camarada de cima. Vou tentar jogar. Ahn, tem... Não, tá desceu. É, os caras vêm descer agora pra ver. Cara, como eles vão descer agora? Vou tentar tomar crescimento lá em cima, velho. Eu acho que vai ter o tempo que passou. Olha lá o Ace vindo. Vou tentar double save, eu acho. Tá descendo ainda, mano. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Você tá chegando aqui, não. É. Perfeito, sluva. Vai pegar? Ah, nem se foi pra trás da main, não? Talvez um break na clodont. Eu acho que é delivery em escuro. Consegui tirar ela até com dois, gente. Eu não sei. Só que os cards não tem nem pra cá, então eu tenho que ir um bom aí no projeto da galera. O Odete deve ter pego o Instogen lá do Sesh. Pode estar a dupla lá. Não, a dupla não tá, mas eu tenho que ir a luz de jeito aí. Não, não, resetou. Eu tenho que ir. Seu pré-lívia. Tá, um trigenzinho de vez interessante aqui. Vou começar em algum lugar pra dar uma agressivada. O Waze tá aqui e a linha desceu. O Odete tá no trigen ainda, mano. Deve tá, velho. Que eu ganhei desse ano. Ó, marca lá a taineta. O Odete aqui. Tá, ela é delivery em 100%. Uhum. Eu tenho um Ace aí, eu vi a impressão. Vou ver essa vez. Ter esse Glicar é pop ainda. Nunca... Ah, ela abriu, né? Não pulou ainda, mano. Não é deve. Nice! Nossa, voltou e drogou. Aí foi bom. Uhum. Quase comeu. Oh, não. Só deadzana ela. Tá muito safe. Ah, tem janela ali. Palete pra caralho, mano. Ah, mora, acaba. Nice. Agora, trigenco, scorage. E a cladest tá broken. Ah, tem second win de a cladest? Ah, ela demorou... Pera, ela pulou. Ela pulou depois de... Ela pulou depois de um pulo. Mano, ela demorou muito tempo, velho, pra pular. Tão reserv... Ué... Todos os genes... Não, não. Calma. Eles tão passando calanga, eu acho. Talvez, pra fazer o save, o Ace. É, o Ace é bom, isso. É, o Ace deve ter passado calanga pelo... Não, ele deve estar esperando o broker da Claudete pra resetar ela. Será que eles vão fazer isso, velho? Sim, acabou já, acabou já. Tá resetando a Claudete, eu acho. Tá, eu sei que é a Claudete for the people. Então, eu não vou dois... Vê que tanto faz, dá espaço ou não, né? Claudete tá resetando com... Só que, ó, ali, ali, ali. Só que, ó, a play é a seguinte. Se ela é for the people, ela não é BT, certo? Sim. Sim. O BT era a Nia que fez o primeiro save. É, dá pra garantir esse struggle, mano. Nenhum game tá startado. Se pá, o Ace pegou agora um. O Ace tava de caixa? Tem que vir pro double save, mano. Sim, mas eu acho que ele já gosta. Querendo ou não, ele dá esse struggle aí um pouco troca. O Ace struggle é... Seis ganchos, tá? O Ace é fresh. Que susto, porra. É, como se eu cheguei a ver. Agora eu tenho que dar a salvar e eu tenho que comentar o Ace zone aqui pra X zone. Aqui eu não tenho palete mais, acho. E tem gancho, hein? Muito bem. Morreu. Tem score de G. Esse gancho é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é. O gancho do Ace é o 7, Claudete people. Estourogem lá. A minha mãe. Eles tão por ali ainda. Cara, não vou te dar a garantia que o próximo gancho é vitória porque ele desaparece. Não sei se 3 escape é, tipo, não sei como funciona essa pontuação. Sim, sim. É um ponto por escape? Não, não, sim, sim, mas... Tá safe, deixa eu fazer a... Ah, tem um portão do 7, tipo... Eu sou não, gente. Ela vai trocar... Ela é BT, tá? Ela morre, tá? Ah, se ela trocar... Stonks, mano. Se trocar é burrice. A morte dela é vitória, não? É, a morte dela é vitória. Não sei, é 4 aqui por enquanto. Sim, sim. Esse gancho é o oitavo gancho e não tem mais freche. Nice. Nossa, acabou. O que que foi isso, cara? Nossa, volta pra claudeste, tanto assim. O carro foi de quando você acabou, com a vida que parece. Você não viu essa porra? Meteu essa, né? Prezento. Prezento. Tá, então agora eu vou jogar pelo meu EG e dar 4k. Vai, mano. Nice, cafulho. Nice, cafulho. Pesa boa pra mil pessoas já assistindo aí, mano. Quantas pessoas? Mil pessoas, eu só juiz, Fernando. Mil e cem pessoas. Mil e cento e seis pessoas. Ganhei o gank do solto agora. Pesa boa, mano. Tá com quatro mil agora. Cafulho agora reconhecido pela Espanha. Calma, cafulinho. Preciso ficar ganhado. Agora eu tô pra puxar, hein? Tá, pausou o pervo aqui. Não acho que tem esse deu que tinha soltado aqui e ali. Caralho, deve ter pra ir atrás de cobrinho. Pausou o pervo aqui. Ali, falei? Não tem o break mais, né? Não. Não. Pera. Ah, não. É, claro. Deixa eu ver um break mais agora. Nossa senhora. É, pra quem acabou de acordar. Ela tá seguindo. A reação, a reação. A reação do cara é melhor, velho. O cara parece... Como é o nome daquele cara? Esse cara é muito animado, velho. Parece o T-Wilder na arma, cara. O cara tá na raiva. Oh, meu Deus! Wow! Uuuuuh! O cara é o T-Wilder, mano. Ah, pra quem acabou de acordar, acho que fez a boa aí, né? Parece a final da best after best, velho. Que esse cara tá na arma. Essa build já dá muito louca, né, mano? Ficar explodindo. Te dá uma confiança muito fugida quando um gene explode. Tipo, você sabe qual é o mais avançado, então. Oi. Você canelou a Nance? O quê? Você canelou a Nance? Sim. Sim. Canelou a Nance. Sim. Tirou a Lá 3 já. 2. Mais pra 2 que pra 3. Não sei se tem contra lá. Amanhã é que a gente joga, tá, guys. 11 da manhã. Eu nem fui nem GG meu play, eu não tô bem ainda.